O que é que vocês estão vendo aqui? Nada ainda. Nada. Está surpreendendo. Um ponto. Qual? Qual? Esse aqui é um ponto. Esse daqui simboliza os nossos problemas. E esse aqui simboliza o nosso Deus. Às vezes a gente só enxerga o problema. E nós enxergamos o nosso Deus que é maior que o nosso problema. Que nossa equipe, setor doce, possamos estar empenhados. Porque a murmuração, a murmuração, ela traz prejuízos para a obra. Deus não se agrada da murmuração. Nós focamos, vamos focar na solução do problema. Que o nosso Deus é a solução do nosso problema. E vai dar certo em nome de Jesus. Até porque se os pais, os pais não vão falar tudo de forma. E os pais já vão ficar...